Abertura Areia branca, areia Que meu pai, o rumo, te proteja O rumo, nirei, te proteja Areia branca, areia Areia branca, areia Que meu pai, o rumo, te proteja O rumo, nirei, te proteja Areia branca, areia Areia branca, areia Que meu pai, o rumo, te proteja O rumo, nirei, te proteja Na força do sabre, ele abre os caminhos Quem tem pai, o rumo, não anda sozinho Cavaleiro da lua, na fé verdadeira Conduz a vitória, o rumo, te proteja Areia branca, areia Areia branca, areia Que meu pai, o rumo, te proteja O rumo, nirei, te proteja Areia branca, areia Areia branca, areia Que meu pai, o rumo, te proteja O rumo, nirei, te proteja Na força do sabre, ele abre os caminhos Quem tem pai, o rumo, não anda sozinho Cavaleiro da lua, na fé verdadeira Conduz a vitória do povo direito Areia branca, areia Areia branca, areia Areia branca, areia Que meu pai, o rumo, te proteja O rumo, nirei, te proteja Areia branca, areia Areia branca, areia Areia branca, areia Que meu pai, o rumo, te proteja O rumo, nirei, te proteja Te proteja O rumo, vou vai Que meu pai, o rumo, te proteja O rumo, te proteja O rumo, te proteja Obrigado.